Nós estamos aí na véspera de Natal e a gente quer fazer uma surpresinha aqui para essa linda. Cadê Natal, neném? Cadê Natal? Natal é árvore? É do... Árvore? É luzinha? É luzinha. Luzinha, amor. É tatie. É tatie? Ela nem sabe que vai ganhar um presente. Eu já estava namorando esse presentinho lá na loja para ela. Já teve alguns dias e, enfim, não veio nem brulhada porque tivemos que trazer a peça que estava lá, a última peça. Né, Belícia? Você não sabe de nada, né, Belícia? Eu quero ver o que ela vai arrumar com esse presente. Espere só um momentinho que já vou buscar. Isso aqui é o presentinho que o vovô trouxe para a Belícia. Você vai montar? Você vai montar na biqueta? Você quer montar na biqueta? É o sonho dela, a biqueta. Montar na biqueta, neném? Põe um pezinho no pedaço, outro pezinho. E os dois pedaços. Fala, pessoal, que você ganhou. Aí, pessoal, dá joinha, pessoal. Agora, pede um joinha, pessoal. Olha lá, ó. Joinha. Dá um joinha. Joinha. Olha. Você nunca andou de biqueta. O presentinho que o vovô deu. Ó. Você gostou? Gostou? Você gostou do presentinho? Sabe, Mica. Ó. Tui. Noi. Eita, vai aprender É isso aí pessoal, uma lembrancinha bem simplesinha para a Melissa Passar o Natal dela aprendendo já Andar de biqueta Tchau, tchau, dá tchau pessoal Dá tchau, beijo Beijo, obrigado